Tomada 2 O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, serei um professor, aprendi a lição São coisas divinas do mundo que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Tem verso se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das linhas e tropas eu sempre dei prova das coisas que fiz Com minha viola do peito meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta do pé do talento Menino por dentro sem nunca alcançar É a luta do pé do talento Menino por dentro sem nunca alcançar É rama ou olha a cruz de moço mesmo? O destino O destino é o meu calendário E o meu missionário é a inspiração A porta do talento A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando atenção Com minha viola do peito meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta do talento É a luta do pé do talento Menino por dentro sem nunca alcançar É a luta do pé do talento Menino por dentro sem nunca alcançar querido Errando ou corrigando? Eerrando ou corrigando? Não é assim que fala